Quase dois meses depois de Gabriela Sobral e a mulher, Patriz Inês Herédia, se terem estreado na maternidade, com o nascimento dos gêmeos Luís e Tomás, a ex-diretora de programas da SIC falou pela primeira vez sobre o novo período da sua vida. Estou a adorar esta fase, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, disse ao nosso site, com um sorriso no rosto. O momento do parto é ex-responsável pela programação da agora Estação de Passo de Arcos revelou-nos ainda ter assistido ao parto da mulher, além de todo o conjunto de espíritos que a deixam incomodada. Foi emocionante, foi cesariana. Eu não quis ver nada porque fico um bocadinho mal disposta quando vejo muitas entranhas e sangue, mas aquilo tem um pano. Assisti e vi o bebê, quando sai, vê-se logo. É muito emocionante, das coisas mais emocionantes da minha vida. É incrível. É daquelas coisas que soco passando por elas. Uma coisa muito animal, a olhar com aqueles olhos e a chorar. Foi muito emocionante, contou. O mundo da maternidade de Gabriel a Sobral confidenciou-nos que ser mãe sempre foi um dos seus grandes sonhos. Além das coisas não terem corrido à velocidade com que imaginava, está mais feliz e realizada do que nunca. Nós nunca imaginamos totalmente como é, ter filhos, só depois de sermos pais ou mães é que temos a noção da grandeza da coisa e da emoção. Sempre tive este desejo, sempre foi uma coisa que quis na vida, sempre sonhei com isso. O tempo foi passando, as coisas não foram acontecendo, de maneira que foi sempre assim um sonho que foi ficando algo arsia, de repente, é possível e vem a dobrar. Está a ser fantástico, afirma, deslumbrada com esta fase. Como é cuidar de dois bebês ao mesmo tempo? A rotina de Gabriel a Sobral e de Inês Herédia sofreu uma reviravolta gigante. Se um bebê já muda muita coisa, imagine-se dois. A ex-diretora de produção da CIC tem os seus truques. Nós fazemos uma coisa engraçada que é tudo ao mesmo tempo. Somos duas e é como se fossem dois filhos. Eles portam-se bem mas são muito diferentes. Até fisicamente, apesar de serem gênios. Um é loiro e outro é mais moreno. Um é mais sereno e calmo e o outro é mais estraçado. Eu digo que um é punk e outro é beto. Brinca. É tudo aos pares apesar de pequenos. A mãe da baraja consegue dizer qual dos dois é mais parecido consigo e com a atriz. O Tomás, o loiro, é mais parecido com o Inês e o Luís. O moreno, é mais parecido comigo. Mas isto agora só quando crescerem é que se vai perceber a personalidade. Ainda só têm um mês e meio. A única coisa difícil para mim são as noites. A privação do sono. Eles comem-me três em três horas. Agora já estão o horário das quatro. Mesmo que eles não acordemos dois ao mesmo tempo, nós acordamos. É a única hipótese. Senão não dormemos. É tudo aos pares. Temos ajuda também em casa, obviamente. Mas queremos fazer tudo. A recuperação pós-parto de Inês Herédia Gabriel a Sobral aproveitou o momento e não poupa elogios à mãe dos seus filhos. A Inês está ótima. É incrível a transformação física dela. Está fantástica. Muito feliz. Mais umas semanas, um mês, começa a ir no ativo. Está a fazer que estime-se e coisas e acredito que volte rapidamente. A licença de paternidade já a Gabriela Sobral está de licença de paternidade. Era uma coisa que eu não sabia que existia, mas que é uma coisa incrível. Ainda por cima são dois e dura quase até ao verão. Eu agora estou focada nos bebês e é isso que eu quero. Estou naquilo que é chamado de ano sabático. Os meus filhos merecem ter uma mãe presente. Eles não param. Agora estão na fase das cólicas. Estão sempre a chorar e a precisar de nós. A indústria também precisa destes ciclos, comentou. Referindo-se ao facto de o canal de Passo de Arcos se ter tornado, em janeiro, líder de audiências nos dias úteis.